Quando me aparece enchendo o saco pra falar do que passou E quando pede pra trocar o CD porque ela não quer escutar Só pode ser o teste que o divino fez pra nos avaliar E seu passo chega no estranho espeso tudo até ela acordar Vem, mas vem, diverte o meu bem, que não é hora pra conversar Sei que já tá me querendo também, então vamos aproveitar Vem, mas vem, silêncio meu bem, vem que o filme já vai começar Presta atenção no começo, meu bem, depois não quero te explicar Quando me derrubo e bem no pênalti a favor do tricolor Mandando desvirar o sapato porque desse jeito dá azar Dá vontade de matar e de morrer porque o goleiro pegou Mas se eu vivo chega a noite, não esqueço tudo até ela acordar Vem, mas vem, silêncio meu bem, que não é hora pra conversar Sei que já tá me querendo também, então vamos aproveitar Vem, mas vem, silêncio meu bem, vem que o filme já vai começar Presta atenção no começo, meu bem, depois não quero te explicar Vem, mas vem, silêncio meu bem, que não é hora pra conversar Sei que já tá me querendo também, então vamos aproveitar Vem, mas vem, silêncio meu bem, vem que o filme já vai começar Presta atenção no começo, meu bem, depois não quero te explicar